Mais informações para os paranaenses no Notícia Boa Paraná. Você sabia que o Paraná investe na saúde e educação de crianças? São três refeições e escola em tempo integral. A educação do Paraná é outra história. E na saúde tem muita obra, são 800 no total. Tem no Hospital de Toledo, novinha em folha. Tudo de melhor pra piazada e pras gurias. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Obrigado.